Eu sou a Rafaela, esse é o Vinícius e esse é o canal dos Irmãos Virtuais E bom galera, a gente vai começar uma nova fase do canal que vai ser gravar nosso dia a dia Mais um daily vlog, sem ser vídeo tipo de tag e pegar canista Porque a gente vai conseguir postar mais vídeos Então hoje a gente vai gravar, começar a gravar mais nosso dia a dia Agora, hoje é domingo Domingo você sabe que é dia de dormir, né? E sábado é dia de tomar banho É, que dia é do mês hoje? Hoje é... Peraí, deixa eu virar quando o vídeo é melhor Vinícius, que dia é hoje? Dia é dia 26 Sim galera, e hoje a gente vai fazer alguma coisa que a gente não sabe ainda Tem uns bichinhos aqui dentro Quebra? Tem uns bichinhos aqui, que tal encher de água E tacar na Rafaela Subir na escada Tacar na rua Tacar na rua? Então gente, basicamente a gente vai... Ali ó, esse muro aqui já dá pra rua Tem uma escada aqui Vamos ver quem mais tem que fazer no domingo De TED Tem ó, um jogo que você pode jogar, ó Um, quem já jogou um? Um é bem legal Trunfo também é legal Trunfo, quase ninguém conhece Pião Ó gente, vou mostrar pra vocês como é que funciona esse pião Esse pião aqui é o mais fácil de todos Ó, você tem que ter... Peraí, peraí Não sabe nem rodar um pião Vai achando Temos um desodorante aqui, ó Que eu adoro fazer isso com a rafaela Porque eu não gosto Não, não, não Não, não Deixa eu ver Tá, o que iremos fazer hoje? Vamos lá, não lavar Você pegou as bichinhas? Peguei uma bichinha pra gente encher Você ganhou os homens? E eu estou gravando, gente Repetou Vamos voltar e pegar a outra Você é muito inteligente, sabe? É, bichinha, sabe o que é? A bexiga, aquela bexiga mais barata Um de 50, né? Você põe o dedo pra enrar É E ontem a gente estourou vários brincando E aí, agora a gente desperdiçou Ai, vai lá, vamos mostrar as ordens Olha, temos o esquema aqui, lindo, ó Vamos mostrar as ordens, né? Ah, é ordens Vamos Obrigado pra não estourar Quer ajuda, hein? Não, a gente quer ter Parabéns Você é muito encher um balão, hein? Vamos aí Gente, a gente tinha pausado o vídeo Pra gente encher as bexigas E o inteligente do Vinicius Se molhou todo Esse é o tal do Mula Não, deixa o povo ver, olha aqui Parece que mijou na roda Pega a toalha ali pra mim Meu Deus do céu Calma aí, vou pegar Toma, vai Enxuga aí, mijão Mijou, gente Vamos terminar de encher as bexigas aqui E a gente já volta Uma ova depois Bom, galera As bexigas já estão cheias Foi três bexigas ali A outra tá aqui Deixa eu pegar essa Não, deixa essa no chão Porque Por quê? Fechou direito Vai que vai Fechou assim Molhar minha cama Então só trocou quatro aqui A menorzinha é essa Ou seja A gente continua molhando Vinicius, pensa rápido Não estou Vai, manda pra mim Manda aí, manda aí Eu pego Pega, manda Eu pego Ah, Vinicius Você mandou muito Fica daí, ó Vai, pega Mano, essa aqui Olha só Ela tá encheida a pouco Vai, agora manda pra mim Confere Você está com uma mão Você vai conseguir? Ai, caiu Você quer continuar aqui mesmo? Se estourar? A gente vai estourar ali A gente vai mandar Com toda a força Pra estourar lá Entendeu? Vai, manda uma aí então Vai bater na janela Tanto que você é aviso Estourou Estourou Pula de lá Pula de lá Não Pra quê? Pra você ficar lá E pegar as vestígias Pegar as vestígias? Pra quê? Estourar Não vou pular de lá não Quer não tacar essa? Não, essa não vai tacar Porque essa aqui foi A menos enchida Ela não tá estourando fácil Deixa eu tacar uma agora Olha, gente Pera aí E foca Pera aí, estourou aqui Não, derrubou Estourou? Estourou Mas quase que derruba a escada Tá aqui Agora essa aqui Essa aqui não vai estourar Bom, galera Já brincamos de estourar Vira a câmera Agora o que que a gente Não, não Assim dá Você não errou Vai pegar errado A gente vai jogar Um jogo de cartas Que tal um? Pera aí E agora? São quantas horas? A gente tá como se fosse Que não tivesse nada Pra fazer Mas na verdade Tem muita coisa Pra fazer Por quê? Como? Editar vídeo A gente precisa Editar esse vídeo Depois pra postar A gente Pra postar Ou vai sair de um Seja que é o dia Que a gente tá gravando Ou dia a gente sai Tem tarefa pra fazer Vinícius tem tarefa Eu já estudei um pouco Mas ainda tem que ensinar Não é? Porque quem não sabe Eu tô no primeiro ano Sem médio E é bem difícil Eu tô no sexto ano E eu tenho que fazer tarefa No sexto ano Por enquanto é fácil Mas tem tarefa Vamos jogar um Vamos jogar um Na parte do dinheiro Deixa eu deixar Essa bichinha aqui no chão Vamos embaralhar Não Não estoura ela não Deixa aqui Então Tá Vou embaralhar Pera aí Com a mão só É meio difícil Vou embaralhar E seguir as cartas Que as pessoas aqui Vão ver com qual carta Eu saí Galera Olha as cartas Que eu saí Sou sortuda Pra quem não sabe Olha as minhas Uma não vou ter sete cartas Só vocês estão vendo Aqui ó Vai Agora vamos jogar Eu acho Eu acho que tem Vai você começa Vinícius Pera aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Não Mas você não sabe Contar Não Não Meu Você é burro Cara Que loucura Meu Deus do céu Quem vai começar Pode começar Sim Deixa eu ver Qual que eu vou mandar Vou mandar essa daqui Jogar só com a mamãe É meio difícil Sabe Qual que você vai mandar Essa Vou mostrar aqui Gente Olha as cartas Aqui que eu tenho E vocês já Imaginam qual que eu vou mandar Se está aqui Eu vou mandar essa aqui Essa aqui Espera aí Ixi Como é que eu vou pôr a câmera Ah já sei Opa Vou sair minhas cartas tudo Inteligente também Eu fechei o olho A gente vai jogar aqui Daqui a pouco Quando a gente fazer outra coisa A gente volta Galera Acabou de terminar o Uno E o Vinicius ganhou E eu ganhei Canção muito boa no Uno Né Agora nós vamos fazer outra coisa Que aí já deu de Uno O que iremos fazer? Eu estou muito ansiosa Para chegar sábado Gente Porque sábado Porque a gente vai mandar de cart Talvez Manda de cart E a gente vai filmar Cara A gente não está focando A gente vai pegar A cachorrinha Que a gente comprou Sábado E a gente vai filmar Para vocês Porque ela é muito fofa Gente Eu quero mostrar E o nome dela Estou em dúvida ainda Vocês podem comentar aí Ou vai ser Polly Ou vai ser Juju Jujuba Julie Mas acho que vai ser Polly Ou Lola Comenta aí Para me ver Quais que vocês preferem Eu prefiro Qual que você falou Os nomes Falei Polly Juju Jujuba Julie Lola Lola não Polly Eu acho que eu queria ser Polly Que ia ser Polly Com dois L's E Y Galera Ontem a gente foi no shopping E olha o que eu comprei O Opa Não consegue O Turma da Mônica Jovem Porque eu já tenho Um Não sei qual que é Esse aqui deve ser Sei lá qual que é E aí Eu gosto de Turma da Mônica Jovem Eu já tenho um livro E eu coloquei esse aqui Para o livro E aqui tem um tono de caderno Livre de talento Estava estudando Como fazer Inclusive Eu não sei onde que está Meu outro Opa Ah Para quem tem curiosidade Viu Olha o meu boletinho Só que esse aqui é do ano passado E na minha escola Lá que eu estudava Era assim A média O mínimo é 15 E o máximo é 25 Olha só Nossa boa gente Ciências eu tirei 25 Máximo 23, 22 Olha só Nossa boa Só que desse ano Eu perdi Sim Eu não sei onde que eu coloquei Eu perdi Não gosto do que eu estou fazendo Inclusive a gente gastou Ó gastou A gente fez um vídeo Dessa confeteira Se vocês não viu Vão lá ver E vamos ver o que o Vinícius Está fazendo Ele está lá Acho que ele está Começando Oi gente Olha Está começando a editar um vídeo Já É esse vídeo Na verdade Esse vídeo que vocês estão vendo Já está sendo editado Para adiantar já Porque a gente vai tentar Postar um vídeo Todo santo dia Aham Sei Sim agora A gente vai postar um vídeo Todo dia Não é certeza Mas a gente vai tentar Então já divulga o canal Comenta aqui também Se você quer que a gente Faz algum 24 horas Comenta comida de alguma cor De alguma letra Ou sei lá De alguma coisa E olha só gente Estava mostrando o livro Da Tomando Jovem Agora tem uma coleção de livro De Youtube Inclusive está meio coerado Flipnet Tem do Nego Tem da Do Enaldinho Tem do Lucas Lira Tem da Maísa Tem os três Tem do João Guilherme Tem coleção de Árvore e Bananas Então tem muita coisa Gente Tem coleção de Caixinha de eventos Olha Ai ai Cada coisa que eu faço Coleção aqui não é nenhuma Sim Olha só Que também tem coleção De Caixinha de house Olha Coleção de caixinha de house Não sei porquê Espera aí Minhas Não Eu faço coleção De todas as coisas E papel também Porque assim Na minha vida É cheio de pedaço Só Não te falar Quem quer sair da guia Que você está Vendo Ah tá Legal Gente Ainda vai estourar Esse balão aqui E vai pôr em câmera lenta Para eu ver como é Tudo Só assim Não sei se vai Vai ficar bom A edição Mas acho que Vou estourar aqui Então vai Pode ir Tchau Galera, então galera, como vocês viram, a gente já tá editando esse vídeo, a gente vai finalizar, esse foi um pouquinho do nosso dia pra vocês, e se a gente for gravar, porque ainda é três horas, ainda é três e meia, três e meia, se a gente for gravar mais pra vocês, vai ficar pro vídeo de amanhã, então a gente vai postar esse vídeo hoje, domingo, porque vai ter mais coisas do que a gente vai fazer esse dia, então pro vídeo de amanhã vai sair, porque a gente vai postar vídeo todo santo dia, aham, sei, tô zoando gente, é verdade, vai postar vídeo todo dia, a gente vai tentar, se Deus quiser a gente vai conseguir, já deixa seu like, que vai ser mais fácil, porque a gente vai gravar nosso dia a dia, então se inscreva no canal, tô esperando, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe, por favor gente, compartilhe pra gente, compartilhe muito, manda no grupo da família, manda no grupo da família aí, do grupo da escola, pega o link desse vídeo, manda no grupo, é, manda no grupo, todos os grupos que você tiver no celular, manda, o grupo do crochê, porque vai ter uma zoeira que vê nós, o grupo das orações, então é isso aí gente, espero que vocês tenham gostado, até o nosso próximo dia, tchau! Tchau!